Oi, Mickey Oi, Margarida O que aconteceu? Ah, Mickey Você precisa me ajudar Eu perdi 10 ovelhas Mas, o que uma pata faz com 10 ovelhas? Eu estava cuidando delas para a pastorinha E agora eu perdi todas elas Aonde, onde minhas ovelhas podem ter ido? Ah, não se preocupe, Margarida Vamos ajudá-la a encontrar suas ovelhas É mesmo? Sério? O Donald procurou por todo lado Mas ele ainda não teve sorte Bem, olha só o que nós achamos na minha casa Ah, uma de minhas ovelhas! Viva! Nós achamos uma das 10 ovelhas da Margarida Vamos ver quantas mais temos que encontrar Contem comigo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Temos que encontrar mais nove ovelhas Por favor, rápido Temos que achar as minhas ovelhas Principalmente a menorzinha delas Me ajudem a encontrar a ovelha perdida Ah, que ótimo! Venham! Vamos pegar os Mickey objetos Mickey Mickey rei, Mickey ron, Mickey rá Mickey prontos, então vamos lá! O problema agora se coloca Vamos eu e você pra engenhoca Mickey eu e você na engenhoca Miscar Buscar Mickey engenhoca Mickey objetos Mickey objetos Mickey objetos Mickey objetos Quais são os Mickey objetos? Um pula-pula Uma lanterna Binóculos E O Mickey objeto Misterioso É um objeto surpresa Que pode nos ajudar mais tarde Olhem! É o Toodles! Oi, Toodles! Puxa vida! Como vai? O Toodles vai trazer nossos Mickey objetos Quando precisarmos Prontos para encontrar as ovelhas perdidas da Margarida? Viva! Tem mais alguém ali na porta!